A imagem da Torre de Marfim é muito utilizada como metáfora para a comunidade científica, posicionando a construção do conhecimento em um lugar longe das preocupações cotidianas, alheio às paixões humanas. Embora o termo seja pejorativo, não é raro que se defenda que a prática científica deve mesmo se dar longe de qualquer restrição, com total liberdade, sem a qual não se produziria conhecimento de qualidade. O debate não é simples, mas a semana foi rica em exemplos que nos ajudam a pensar sobre as relações entre ciência e sociedade, que é o que eu, Mariana Petsu, proponho nessa edição de Mídia e Ciência. Já há algumas semanas há uma tensão no ar, por causa da possível aprovação na Câmara dos Deputados de um conjunto de projetos de lei apelidado de pacote do veneno, que afrouxa as regras de controle de agrotóxicos no Brasil. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, já tinha se manifestado contrária à aprovação, destacando as evidências do impacto negativo dos agrotóxicos sobre ecossistemas e sobre a saúde humana. Mas defensores da nova legislação também buscaram usar supostas evidências científicas para justificar a aprovação, como destaca Maurício Tufani no seu Direto da Ciência. Também recentemente chamou a atenção a notícia de que o Ministério Público Federal entrou com a ação para que a fosfetanolamina possa ser distribuída em todo o país, como suplemento alimentar. Esse novo capítulo da novela da substância que ganhou o apelido infeliz de pílula do câncer. Esse novo capítulo nos lembra, por sua vez, como as evidências científicas podem não só ser utilizadas por lados opostos de uma controvérsia, mas também podem ser sumariamente ignoradas quando há interesses contrários a essas evidências. Outras duas notícias suscitam uma outra reflexão importante, sobre a ciência possível em cada momento histórico, considerando aspectos culturais e morais. O Estadão noticiou que a Fiocruz vai desenvolver um projeto de pesquisa voltado ao uso medicinal de derivados da maconha, mas que o estudo ainda depende, que anvisa regularmente o plantio da maconha para fins medicinais e de pesquisa. Dias antes, Marcelo Leite publicou na Folha de São Paulo uma reportagem cuidadosa sobre as dificuldades enfrentadas por uma pesquisa rigorosa realizada no Brasil sobre resultados promissores do uso da ayahuasca no tratamento da depressão. O texto destaca que, além de ser uma substância alucinógena, a ayahuasca, que é uma bebida de uso tradicional por povos indígenas e em rituais religiosos, como o Santo Daime, a ayahuasca não pode ser patenteada, o que também pode explicar a resistência às pesquisas com a substância. Todos esses casos, entre muitos outros, evidenciam como é falso o distanciamento entre ciência e sociedade, embora, às vezes, nos tentem fazer crer que essa separação seria positiva. Uma página da AAAS, a Associação Americana para o Progresso da Ciência, ilustra bem a complexidade dessa reflexão. Lá, a gente tem a definição de liberdade científica como liberdade para se envolver na investigação científica, buscar e aplicar o conhecimento e comunicar esse conhecimento abertamente. Já a responsabilidade aparece como o dever de conduzir e aplicar a ciência com integridade, no interesse da humanidade, em um espírito de atenção à natureza e com respeito aos direitos humanos. Ao mesmo tempo que declara a liberdade científica como indissociável da responsabilidade científica, a Associação Americana afirma que, no cotidiano, a ciência se concretiza em situações que colocam desafios a essas noções de liberdade e de responsabilidade. Situações sujeitas a pressões políticas, econômicas e institucionais e afetadas por variações culturais. Isso não é bom nem ruim, só é assim. E é por isso que a gente precisa manter a postura de questionamento permanente, de contato com perspectivas diferentes e, algumas vezes, opostas, como destaca a própria TRIPLEAS. Para preservar a liberdade e a responsabilidade não só da ciência, mas também as de cada um de nós. Boas leituras, que especialmente sobre esse tema precisam ser muitas, e uma ótima semana. Boas leituras,